Ô bispo, você tá vendo o que tá escrito na live? Eu sou piloto, o único dono, o único piloto que decide o que o boneco faz, aonde tela, aonde move, a hora de vender e manda no time, é o ar barril, você tá na live errada, eu não sou esse piloto, quem decide a hora de vender, quem decide aonde telar, é o dono da conta que eu jogo, você clicou na live errada, é só o ar barril que faz isso cara, eu não decido pra onde o boneco vai, eu não decido aonde o boneco tela, eu não decido aonde o boneco joga, tá ligado? Isso aí é o dono que decide, mas não é o AMI que manda, eu não sou piloto do AMI não cara, ah sim, AMI não obriga ninguém até lá, esse é peidola, ué mas se eu fosse peidola, você tá falando que eu sou peidola, se eu fosse peidola eu estaria no SA, mamando, piloto por paixão, claro, por amor albirinha, você tá preocupado se eu sou piloto por amor, tem um boleto ali pra você pagar, se AMI mandar essa conta aí, o AMI não manda ninguém Maurinha, é, esse é o, sabe qual que é o problema do AMI? O AMI, ele só manda telar os bonecos que é do time dele, o restante ele pede no máximo pra que ajudem, tá ligado? Pô galera, é que agora nós vamos ter conteúdo, vocês acham que eu gosto, que eu odeio guerra? Se não fosse a guerra, eu estaria fazendo live pra 10 pessoas, vocês estão aqui por causa da treta, pô, eu tenho que amar isso aqui, vocês acham que eu realmente tô preocupado Eu acho que tá tendo guerra ou não, eu vou aonde a guerra está, é disso que nós gostamos, além de bater em shutdown, claro, esse é o ponto 1 Eu acho que agora o, com a finalização do Mena, pode ser que comece a rolar uma baguncinha no NA, né? Pode ser que o Star, ataque o NA, tendo em vista que o core do AMI se moveu pro AZ2, né? Os pacotes mais fortes de Night Crow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes Tudo isso num preço muito mais acessível Trovax do Mira para o Night Crow auxiliando em sua progressão Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto